A sua boca é tão macia que era tudo que eu queria A sua forma de fazer carinho é pra gente nunca ficar sozinho Esse corpo é seu, sei que tudo seu é meu Quando você me chamar, é só me desejar e sentar Língua de veludo, língua de veludo, língua de veludo Língua de veludo, língua de veludo, língua de veludo A sua boca é tão macia que era tudo que eu queria A sua forma de fazer carinho é pra que nunca me deixe sozinho Esse corpo é seu, sei que tudo seu é meu Quando você me chamar, é só me desejar e sentar Língua de veludo, língua de veludo Língua de veludo Representa 蜂, patta, campaná Co-líst 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 Obrigado.